Olá pra você que nos acompanha, segue posição iFood. Na noite de hoje, ontem, 2 de novembro, identificamos que alguns estabelecimentos cadastrados na plataforma tiveram seus nomes alterados. Essa situação ocorreu com aproximadamente 6% dos estabelecimentos na plataforma, diz iFood. Ainda segue a posição da empresa, tomamos as medidas imediatas e necessárias para sanar o problema e proteger os dados de restaurantes, consumidores e entregadores. Não encontramos qualquer indício de vazamento de base de dados pessoais cadastrados na plataforma, tampouco de dados de cartão de crédito. O incidente foi causado, segundo a empresa, por meio da conta de um funcionário de uma empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar informações cadastrais dos restaurantes na plataforma e que o fez de forma indevida. Os dados de meios de pagamento não são armazenados nos bancos de dados do iFood, ficando gravados apenas nos dispositivos dos próprios usuários, não tendo havido comprometimento, segundo a empresa, de dados de cartões de crédito. Também, segundo o iFood, não há qualquer indício de vazamento de base de dados pessoais de clientes ou entregadores cadastrados na plataforma. Repórter Leandro Amaral E aí E aí